Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar uma coisa muito importante, uma novidade, a minha parceria com a loja Belamore, tá? Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, o site é maravilhoso, gente, é lindo, e na loja da Belamore eu conversei com a Dani E lá eles vendem bastante coisa, tá? Vendem corcelê, vendem aplique pra cabelo, e é tudo lindo, gente, lindo, 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 eu sou apaixonada E os apliques deles é de cabelo natural, que é melhor ainda, e o corcelê, ou corcê, como algumas pessoas preferem dizer, são simplesmente lindos Tem vários modelos, eu vou postar algumas fotos aqui pra vocês, tá? E é simplesmente lindo, 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 a Dani é muito, muito querida, obrigada, viu Dani, por todo o carinho, tá? E ela me recebeu de braços abertos, muito querida, sempre, aceitou minha proposta de parceria E me deixou muito feliz, porque fica naquela, será que aceita, será que não aceita, né? Então, é lindo, 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 lindo o corcelê que eu comprei, tá? Eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Ele é um rosa, tá? Um rosa bem fechado Tem uns, como é que eu posso dizer? Meio, podemos dizer babadinho, né? Esse é o tamanho M, e atrás ele é de regular, ó Que tem os lacinhos aqui Mas eu vou falar dele em outro vídeo, porque eu vou ensinar vocês a colocar ele, tá bom? Ele é muito, muito bonito, ele é muito confortável, tá? E eu conversei também com ela, se teria como fazer algum ajuste, alguma coisa Mas ela disse que sim, que a irmã dela fez uns ajustes aqui em cima E pra quem quisesse, claro, dava pra colocar um bojo Pra dar aquela levantada, né? Então, Dani, muito querida, muito obrigada pelo carinho, tá? E, bom, meninos, eu vou deixar o site aqui pra vocês Espero que vocês comprem, porque a Dani é muito querida Vale a pena comprar, tá? Por mais que demore um pouquinho, chega Chega direitinho, o Correio me mandou direitinho eles, tá? Ou melhor, esse corcelê Muito confortável, muito, muito, muito Eu ainda não lavei esse corcelê Porque eu não tive a oportunidade de usar ele muito Até porque a cor dele é bem realçada, sabe? Então chama bastante atenção Então pro dia a dia, no meu dia a dia, não teria como usar Mas em festa, com certeza, eu vou usar E quando der também, eu vou fazer looks com esse corcelê Eu já pedi outro pra Dani também Que eu vou mostrar pra vocês quando chegar Vem embaladinho, direitinho, tá? E se vocês quiserem mais informações sobre como paga, tudo É só falar com a Dani, mandar um e-mail Tem tudo no site direitinho, tá? Meninas, Dani, muito querida Vale a pena muito, tá bom? E então, é isso, meninas Só vim dar esse recadinho Espero que vocês tenham gostado, tá? E no próximo vídeo eu venho falar desse corcelê Como é que coloca, tudo direitinho, tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí